e fala meus amigos da criação mais uma vez aqui galera hoje domingo sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal agora por volta de umas quatro horas da tarde galera acabei de dar um tratinho para eles o franguinho colorado e tal Wolverine e essa daqui é a galinha Topete aí estão os galos samurai o aladinho nevasca as galinhas arrumam encrenca do nada ela ali então nem espalha olha como é que é a cabeça dela de tanta encrenca que ela arruma hoje mesmo de manhã eu cheguei a galinha entrou ali ó se espremeu uma confusão com a galinha de pintinho e a galinha de pintinho cheguei ela tava de ponta cabeça galera a outra tinha judiado dela mas não foi nada demais não é aquela galinha briguenta que eu tenho também a mãe a mãe do toche e isso aqui é a franga é uma das frangas filhas da Dalila galera começou a botar e já recolhi o ovo dela e eu trouxe a franga que eu disse que eu ia trazer ontem que eu falei no vídeo galera essa galinha aqui ela demorou a botar tá botando e a outra que bota o ovo azul bota mas o ovo é muito fina a casca quebra galera tá faltando cálcio nutriente aí eu fechei ela para ela comer uma raçãozinha aí nutrida para ver se melhora esse daí praticamente quase todo o ovo que ela bota ela trinca muito fininho demais ali tá a franguinha galera uma franguinha nova que é da mesma raça dessas galinhas assim ó cartola né bode e foi essa daí ó que entrou lá e judiou da franga mãe de pintinho então galera essa daqui ó é da mesma da raça daquelas duas ali daquela da frente essa aqui só que ela judiaram dela quando ela era mais novinha né ela é uma franguinha de uns quatro cinco meses galera e judiaram dela aí ó e ela vai ficar com esse a cabeça desse jeito aí ó sequelada né mas não interfere em nada dá para tirar a raça do mesmo jeito quando ela formar a galinha aí ó e é uma franguinha aí uma corzinha bonita tá passando ela depois no red mas isso aí é coisa talvez até para o ano que vem né galera mas já tá em outubro e praticamente o ano já tá indo não sei se ela vai botar esse ano não era muito novinha demais e aí o diário dela galera aí ela tava presa lá no lugar antes de eu ir pegar ela e tinha estava preso com um coelho lá e assustou um pouquinho ela aí e abriu uns ferimentos ali mas essa sequela dela aí é de muito tempo atrás já galera desde franguinha novinha aí nos dois três meses e ela machucou desse jeito aí se eu não me engano que ele me disse foi a galinha aqui uma galinha que judiou dela assim e essa daqui veio de fora galera cidade gaúcha é mais ou menos aí uns 100 quilômetros daqui de onde eu moro o rapaz trouxe para mim que ele tava passando por aqui e aí ele trouxe para mim aí chegou faz uns 20 minutos então agora eu tenho essa aqui aquela ali essa preta que é emprestada tem o red né que é o galo no caso que vai formar galo e tem aquela prata que eu disse que tá botando tá trincando os ovos dela aqui é para quem gosta né galera que é os bode inglês né isso aqui foi muito difícil de eu arrumar mais difícil de eu arrumar dessa raça aqui do que dos polacos né dos pescoço pelado agora eu disse isso aqui é para quem gosta né galera tem gente que não gosta tem gente que que não gosta de pescoço pelado também eu gosto muito de pescoço pelado galera acho que é os que eu mais gosto mais gosto mesmo assim acho legal né agora o que eu e o que me e como que se diz assim me lembra minha infância mesmo é os bola né da crista bola aí que eu comecei né criando né eu tenho muito apego aí também pelo pela raça dos índio bola é mais os os polaco galera é um dos meus preferidos aí o pescoço pelado né o pescoço pelado bola e esses cartola que os bode inglês também difícil de arrumar galera a gente que não gosta e tem gente que fala que é mestiço né mas não é é a verdade os combatentes até chegar nos combatentes galera várias mutação aí né muita coisa envolvida né combatente de verdade nem era um era um galo do mato né então se for pegar pela história mesmo todos são mestiço então é porque no começo mesmo combatente galera saiu lá de trás lá da que sair foi galo que veio de outro país chegou no Brasil no Rio de Janeiro depois foi se espalhando aí mas né desde então antes de ter em outro país era nativo da mata aí os combatentes né eu falo isso aí para muita gente que não sabe para muita gente que fala abobrinha também para ir aprendendo um pouquinho aí daí depois que foram feitas várias misturas aí e até chegar nessa raça muro aí dos brasileiros que nós tem aqui galera então e a pessoa pode até não gostar aí dos bode dos pescoço pelado mas faz parte também igual eu não sou muito fã de suro galera nem do bico curto mas também entra na relação aí dos combatentes queira ou não eu sei que eu sei que muita gente que assiste o canal tem tem amigos meu que tem suro e bico curto e eu não gosto muito eu não sou obrigado a gostar de tudo que todo mundo gosta também ninguém é obrigado a gostar de gostar de tudo que vem aqui galera mas tem que aceitar né então faz parte aí também e do meio aí e os combatentes aí explicando um pouquinho aí muita gente não tem nega né acha que sabe demais no fundo não sabe é nada e é saber que tá rabotando galera recolhe uns ovos dela aí mas ela botou outros alguns aí andou quebrando não sei se é ela que quebra as galinhas aí tá o galo o Mago Mago tá solto aí faz muito tempo é muito tempo que eu falo aí uns quatro dias porque geralmente eu deixava um de cada dia né galera mas ele tá eu tenho o privilégio aí de desfrutar um pouco da liberdade é um galo muito bonito também e aqui tá o pescocinho pelado esse aqui é filho do Aladim galera deu uma melhoradinha boa aí ele tava bem baqueadinho coitado agora ele deu uma levantada no astral dele tá aí o Mago e a galinha ali também pescoço pelado galera e ela tirou só quatro seios do Brutus aqui né vamos ver se vai dar para ver e saiu três pescoço pelado e um que não é pescoço pelado esses aí são filhos do Brutus que tava preso com ela né depois eu tirei ele deixei só ela chocando e aí para ele não atrapalhar e aí e hoje eu quero tá soltando o Aladim aquele carejou ali ó e para dar uma andada faz muito tempo que ele não não sai tem até que tá tirando uma raça dele aí é um galo muito bonito carejou preto e esse aqui é o bruxo franguinho né galera esse aqui eu tenho quase certeza galera mas não é certeza é porque na época tinha eu não tinha marcado né só tem quase certeza que ele é filho do cinzão esse franguinho aqui galera é filho do cinzão aquela ali que subiu até a irmã dele de criação ele ela e as outras franguinhas são pintinhos aí que nasceram na chocadeira aí foi criado preso aí por um bom tempo até que eu resolvi soltar eles aí um mês atrás mais ou menos e aí e aí tá danada que demorou a botar tá botando é outra bode cartosa galinha muito bonita e essa franguinha aqui eu vou dar uma prendida nela e aí e aí e aí e se ela se acostuma um pouquinho aí depois eu solto ela não gosto de soltar no primeiro dia às vezes as frangas galinhas o dia dela e eu vou estar aqui para ver para melhor aprender para não acontecer nada esse aqui é o e o frango sanção e aí e tá aí um pouquinho da criação na data de hoje aí galera domingo primeiro de outubro de dois mil e vinte e três para quem tiver assistindo o vídeo hoje é totalmente atualizado e eu geralmente eu gosto de fazer o vídeo no mesmo dia dá uns dez minutos eu já mando para o canal galera não gosto de fazer vídeo antigo não consigo a coisa muito ultrapassado assistam os vídeos aí de mas não de canal assim de que envolve a criação né canais de outras coisas pessoal faz vídeo uma semana atrás e posta hoje galera negócio meio estranho a gente está assistindo um vídeo que já aconteceu uma semana atrás é muito ultrapassado na minha opinião né eu acho que tem que ser umas coisas mais recentes né eu geralmente eu faço mesmo dia já filmei hoje aqui terminei já envio para o canal demora aí uns dez minutos minutos para o vídeo carregar né chegar no youtube dependendo do tamanho do vídeo depois aí você está assistindo galera então é totalmente atualizado tanto é que eu falo até a hora que é quando eu tô filmando e é isso aí galera me despedindo por aqui e Deus abençoe a criação de vocês vai dar para ver os pintinhos agora galinha saiu e até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí